Eu tenho um santo E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida Pra ir na Corrida do Ouro É Oxum Nas mandigas que a gente não vê Coisas que a gente não crê Valeu meu pai, tô tomado aê Tomado aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Apesar das sentidas eu soube bacana Canta Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Cheira E a quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Pode ser Rádio Maniga Nas mandigas que a gente não vê Coisas que a gente não crê Valeu meu pai, tô tomado aê Especial Eu tenho um santo A doer o poderoso que é meu pai Eu tenho Tem outro santo que me apara no descida Que é o Pajango E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida Pra ir na Corrida do Ouro É Oxum É Oxum Nas mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Valeu meu pai, tô tomado aê Tomado aê Rádio Mania Por isso que a vida que eu levo é beleza Apesar das vezes eu só vivo a cantar Canta Especial Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá E a quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Pode ser Foi nas mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Valeu meu pai, tô tomado aê 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 Obrigado.